Tchau, 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 tchau! Tchau! O que é isso? 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 E nada, foi uma corrida meio rara. Eu queria chegar aí no primeiro, segundo e na curva 1 se me foram todas as ilusões. Con um toque que eu não sei como foi que eu tenha, eu vou, também a outro, foi uma carambola na 1. Mas por sorte depois eu tive um ritmo muito bom e pude ir passando a todos. E até a última volta veni ao quarto e fiquei em segundo. Tremendo